O empirismo inglês do Danilo Marcondes, professor de filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. Em definição, a filosofia empirista e o contexto, vamos falar um pouco sobre isso. O empirismo é, juntamente com o racionalismo, uma das grandes correntes formadoras da filosofia moderna. A filosofia moderna que vai do século XV ao século XVIII, ou segundo alguns, do XVI ao XIX. Enquanto que o racionalismo de Descartes explicava o conhecimento humano a partir da existência do indivíduo, de ideias inatas, ideias que nós nascemos com elas, que se originam em última análise de Deus, o próprio Deus teria colocado em nossa mente e na nossa alma, os empiristas pretenderam dar uma explicação do conhecimento a partir da experiência, da experiência sensível, do sentido, visão, audição, tato, pladar e o fato, eliminando assim a noção de ideia inata, que nós nascemos com ela, considerada obscura e problemática. Para os empiristas, todo o nosso conhecimento provém de nossa percepção do mundo externo ou do exame da atividade de nossa própria mente. A filosofia empirista e o seu contexto, os principais filósofos empiristas clássicos foram Francis Bacon, entre 1561 e 1626, na transição do século XVI para o século XVII, o Thomas Hobbes, que também viveu na transição do século XVI para o século XVII, de 1588 a 1679, o John Locke, que viveu na transição do século XVII para o século XVIII, de 1632 a 1704, o George Berkeley, que viveu entre a transição do século XVII para o século XVIII, de 1685 a 1753, e o David Rimo, que viveu na transição, aliás, viveu no século XVIII, da vida dele, entre 1711 e 1776. O empirismo desenvolveu-se inicialmente, sobretudo na Inglaterra, podendo ser considerado como o pensamento representativo da burguesia inglesa, que, a partir do século XVII, passou a deter não só o poder econômico, mas também o político, através da monarquia parlamentar, fato que marca o nascimento do liberalismo inglês, o liberalismo político e depois o liberalismo econômico, que se vai estar também naquela região. Essa nova ordem política surge da aliança entre a burguesia e a nobreza contra a monarquia absolutista, a monarquia absoluta. O interesse pelo mundo da experiência é concreto, uma filosofia política baseada na teoria do contrato social, na submissão à lei da maioria, são características dessa visão. É significativo que a maioria dos filósofos e empiristas tenha ocupado a posição de destaque na sociedade inglesa da época. O Francis Bacon, o esconde de St. Albans, foi chanceler do reino, Thomas Hobbes e o John Locke, foram conselheiros de políticos e nobres influentes. O George Berkeley foi bispo da igreja anglicana e David Hume, após tentar enviar uma carreira acadêmica, ele exerceu funções na diplomacia e se tornou historiador do bibliotecário. O desenvolvimento da ciência na Inglaterra, com William Gilbert, entre 1540 e 1603, na transição do século XVI para o século XVII, na física do magnetismo, William Harvey, que viveu entre 1578 e 1657, ou seja, na transição do século XVI para o século XVII, falando sobre a circulação do sangue, o Robert Bowley, na física e na química, que viveu entre 1627 e 1691, ou seja, aí no século XVII, e principalmente Isaac Newton, o mais famoso, o mais importante físico, coído com as leis da mecânica, que vem entre, na transição do século XVII para o século XVIII, entre 1642 e 1727, está ativamente ligado às concepções empiristas do método científico. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu dá um like e não curtiu não deslike, na sala vista deles, e até a próxima!